Caiu a casa para esse miliciano violento, ele foi preso, acusado de vários... Olha o arsenal, olha o arsenal, apreendido com esse bandido aí, ó. Ele é acusado de vários crimes, entre eles a morte de dois jovens que dormiam dentro de casa quando foram executados. Gabriel Ramos, conhecido como GB, foi detido quando passeava em um shopping de Nova Iguaçu. Mais detalhes agora, na reportagem de Marco Sadoc, no Ato. O chefe da milícia de Seropédica, na Baixada Fluminense, foi encontrado por agentes da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas em um shopping de Nova Iguaçu. Os policiais encontraram um arsenal de guerra dentro do cargo de Gabriel Ramos Munhe, o GB. Fuzil, pistola, carregadores e até uniformes camuflados foram apreendidos. GB foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e constituição de milícia privada. Além disso, foi cumprido o mandado de prisão preventiva por um duplo homicídio. Em junho, dois irmãos foram mortos em um condomínio de Seropédica. Everton, Damião, de 18 anos, e Cauã, nascimento de 20, foram assassinados em casa enquanto dormiam. Segundo a polícia, GB tem participação nas execuções, que tem ligação com as disputas entre facções rivais. É um elemento chave nessa organização criminosa. Retirar de circulação representa um grande baque para aquela organização criminosa. GB também é investigado por um intenso confronto entre milícias rivais, que levou pânico à cidade da Baixada Fluminense em abril desse ano. O estudante Bernardo Paraíso, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, foi baleado e morto durante o tiroteio. Duas crianças também foram atingidas e encaminhadas para o hospital. A região metropolitana do Rio de Janeiro está dividida entre facções de tráfico de drogas e as milícias. Desde a prisão do chefão da maior milícia do estado, Zinho, há quase um ano, os milicianos se dividiram em várias quadrilhas. Mas com uma coisa em comum, imposição do terror com armamento de guerra. Na semana passada, a apreensão de um fuzil 556 chamou a atenção pelo alto poder destrutivo. A polícia encontrou um arsenal com um miliciano preso em Del Caxilho, na zona norte da cidade. Sete granadas, uma delas de luz e som, uma pistola e dezenas de carregadores. Um caderno com anotações da milícia também foi apreendido. O dono de todo esse armamento era Luciano Severino da Silva, preso na comunidade do guarda. Ele tinha mandado de prisão em aberto por homicídio na região dos lagos. E aí Abertura